Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o GTA V O maior DLC de todos, lembrando, live hoje o dia inteiro a partir das 2 horas na Twitch Tá, e eu quero mostrar as novas armas, foram adicionadas as novas armas do jogo E a gente vai dar uma olhada nelas aqui Olha aí ó, vamos falar com o nosso amigo Vamos ver o que ele tem aqui pra gente, o que tem de novo né Foi falado que tem várias armas novas Várias não, algumas armas novas, eu tô querendo saber quais são elas Vamos dar uma olhada aqui Ó, esse aqui é o fuzil militar, tá 345 mil, vai falar isso Fuzil imensamente poderoso, foi projetado pra soldados altamente qualificados de habilidade excepcional Sim, você pode comprá-lo, beleza, comprei E ó, dá pra melhorar, munição tá cheia, carregador padrão, carregador estendido, óbvio K-50 mil Mira, lanterna, bota tudo, silenciador Vai, pode mexer nas pinturas Gostei do azul Muito bem, essa é a arma, o fuzil militar Não rapaz, parece que tá pistola diferenciada ali, não? Não Então, é, por enquanto Pode ser que libere mais armas Por enquanto, essa é a arma que a gente tem Deixa eu só dar uma olhada É, porque normalmente tá em ordem, né A quantidade de arma que o amigo aqui já tem, galera Que loucura Só conferindo aqui Mas aparentemente são, né As armas que a gente já conhece E esse aqui é o novo fuzil Deixa eu dar uma olhada Deixa eu sair daqui Vamos fazer uma baguncinha com esse fuzil novo, né Claro Será que ele é melhor do que o... Do que os fuzils que a gente tem? Esse fuzil deve ficar aqui? Fuzil avançado Não Fuzil militar Esse é o novo, né Vamos fazer uma bagunça aqui Dá uns petelecos na polícia Vou botar a primeira pessoa pra gente ver de perto, isso Que arma é essa aí, galera? Vocês aí que são os especialistas Comentem pra mim que arma é essa É claro que atirar nos amigos aqui é... Atirar nesses amigos não vai, né Fazer muita coisa Porque o NPC é fraco Eu quero ver a polícia Vambora, PM Mata todo mundo Caramba, namorou Matei uma galera aqui A polícia ainda não veio atrás Deixa eu fazer isso Deixa eu resolver isso Pera aí Ih, rapaz Ih, rapaz Eu tô com a missão ativada Eu tô com a missão ativada Então não tem polícia Eu tô com a missão ativada Não tem polícia Ah, meus amigos Ah, rapaziada Eu tô com a missão ativada Não tem polícia Quer dizer Tá vindo um bagulho da polícia Mas a polícia não veio Pô, então vamos poder fazer uma baguncinha Sem ninguém encher meu saco É isso Pô, aí você me deixa muito feliz, né Galera Aí chegou a ambulância Já era, meu amigo Já era Ó o bombeiro também Já era o bombeiro Eita, o homem de fogo Vamos aproveitar e já indo pro caminho lá Eita Interessante Durante essa missão aqui Você pode fazer o caos que você quiser Que a polícia não vem Não vem Eu queria encontrar Um carro de polícia no meio da rua E dar uma bala neles Pra ver se também continua assim Eu acho que é bem possível Tipo Posso fazer o que eu quiser, meu amigo Terra sem lei É terra sem lei Cara, esse fuzil, hein Pelo amor de Deus Meio milhão no fuzil bufado Eu quero ir porque A marcação é no aeroporto Eu quero ir pra lá Porque o aeroporto normalmente, né Tem polícia Tem as coisas Dá licença Caraca, mandei uma manobra aqui, né Vamos lá No aeroporto normalmente Você faz merda A polícia vem logo Não tem ninguém aqui, ó Pode falar que esse rifle Parece ser bem bom Esse rifle aqui Parece ser bem interessante Me digam aí Que arma é essa, né Mas eu achei muito bom Espero que seja mais forte Que os outros, né Senão não tem sentido Você lançar mais uma R no jogo Que não tenha Nenhuma vantagem Deixa eu ver Quantos pentes Eu tenho que descarregar Nesse helicóptero aqui Pra destruir ele Caramba Mas tem bala, hein 45 balas Na verdade Cara, eu matei alguém Tinha alguém pilotando Esse helicóptero Olha Já tá botando fogo Já É, parece um Parece um rifle E forte Mas é isso aí, galera Essa é a nova arma O fuzil militar Do GTA V Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera, se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau.